Fala galera, sejam bem-vindos no meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês Dessa vez, vamos aqui de FANG-MING E vamos aqui com essa build, essa é a build do Dead Hard Infinito, só que muito bufada Por que bufada? Isso é por causa disso aqui Vigil, basicamente, esse perkzinho já trouxe algumas vezes pra build do Dead Hard Infinito, Sprint Burst Infinito Ela é muito boa, porém ela tá melhor ainda agora, porque ela recupera 30% agora mais rápido efeitos Não só o efeito de exaustão, mas sim efeito de blindness, que é quando você fica cego sem poder ver aura Broke é quando você fica machucado sem poder se curar Exaustão, né, que é o propósito do vídeo, né, o Dead Hard Exposed, quando você cai num hit só Hemorragia, quando você demora mais pra se curar Rendered, que eu não faço ideia, esqueci E Oblivious é quando o killer fica sem raiz de terror Então, basicamente, esse perkzinho faz com que a gente recupere mais rápido Todos esses estados aí Então, eu tô usando Pra exaustão Pra gente conseguir usar o Dead Hard várias e várias vezes, velho E também tamo aqui com o Self-Aware, fechou? Que basicamente eu ando 20% Mais rápido, porque pra carregar O exaustão eu tenho que andar, né E aí eu consigo andar bem mais rápido Então funciona muito bem essa buildzinha Dá pra pegar dois Dead Hard numa chase só É muito forte, mano E vamos aí com esses dois perks, né, o clássico Dead Hard Que tem que ter, né, o Iron Will pra não gemer Então, essa combinação aí é a melhor do jogo Muito forte, velho Então, o nosso intuito aqui é esse, família Vamos dar umas playzinhas com o Dead Hard infinito Trouxe duas partidas bem legais aí pra vocês Espero que vocês se divirtam aí, mano As partidas agora ficaram loucas Tá maluco, consegui usar bastante o Dead Hard Consegui encher o saco do aquele É isso que importa, né, cara Eu sou o SouzaSou E bora pras partidas Ok, bora lá Bora lá, velho Regue Tá, ainda bem que a gente tem lanterna, pelo menos Nossa, é muito raro enfrentar uma regue nesse jogo Mas é muito raro, velho Raro até demais, mano Eu vou pisar na trap dela aqui já, velho Pisei, mano Pisei, velho Será que é fantasma? Acho que ela não botou trap Acho que ela ia botar e desistiu, velho Não sei, eu tô com medo de ser trap fantasma Porque a Dom meta dela, né Tão achando de ser alta Mais no MR desse, velho Tá, ok Acho que ela tá suave lá pra lá Ela nem botou trap, então Agora era o que ela tinha posto, velho Meu Deus Gente Ela veio dali Véi, eu tava esperando Eu tava esperando ela Nossa senhora Meu Deus, cara Toma Meu Deus Que sensação horrível Eu não tirei a trap, velho Meu Deus do céu, família O que que foi isso? O que que foi isso, velho Ah, não Pulei, velho Nossa senhora Ameitamos ela Meu Deus, família Eu vou entrar nesse bonequinho aqui, ó Ela viu Ela viu, família Corre, velho Corre, velho Corre, velho Ela viu, mano Será que vai ter trap dentro da check? Eu acho que não Oh, yeah Perfeito Vamos ver o que ela vai fazer Daqui a pouco a gente vai estar com o nosso dead ride de volta Por causa dessa build A gente tira Ela botou uma trap lá Ela botou uma trap Ela botou uma trap Beleza Eu vou vir reto pra cá Que eu acho que aqui nem vai ter trap, velho Beleza Botou trap Já vamos ter o nosso dead ride de volta Perfeito, velho Vamos reto agora Beleza Agora eu vou pular essa janela aqui na moralzinha Dá o dead ride Meu Deus Agora vamos lá pra palha Eu não sei se eu chego Eu acho que não Ah, não tinha o que fazer Porque ela botou trap Eu tinha esquecido disso Droga Tudo bem Vai a vida Cara, o que foi isso, velho? Fala vindo agachadinha Nem tem trap aqui Só tem ali na frente Meu Deus do céu, velho Ok A gente conseguiu usar dois dead ride numa só chase Vambora Vamos se curar, vai Eita Ela tá voltando aqui, velho Olha a pica Ela vai vir em mim Ela me odeia? Ela me odeia, velho Ah Ela usou a trap Calma Eu vou agachar ela Eu vou tentar tirar esse totem dela aqui Perfeito Perfeito A gente não ativou a trap dela Vamos tirar esse totem agora, mano Meu Deus do céu, velho E daí eu não vou Eu acho que eu piso Será que eu piso nessa trap aqui? Não Eu não vou ser louco, não Acho Acho que eu vou ser louco sim, velho Se eu puxar ela pra mim Vai ser nice Ela não vai vir em mim, né Era hunted ground, velho Meu Deus do céu Hunted ground É o totem fake Se alguém destrói geral Fica exposto por um minuto Eu já tô machucado Tem três machucadas, né Só se ela estiver na Yui, velho Ih, pisou Tá A menina que pisou na trap Não era Yui Tá safe, então Será que a gente tenta um flash light save? Droga, não deu Droga, velho Droga, velho Eu vou salvar Eu vou me Camuflar de bonequinho Meu Deus Eu ativei a trap, velho Eu ativei a trap, mano Olha o outro jogo dela ali, velho Que que foi isso, família? Meu Deus do céu O que que tá acontecendo Nesse jogo, velho Meu Deus Se eu pisar numa trap Eu tô morto, velho Dropei Destruí, beleza Aqui vai ter trap? Tô com medo Tô com medo Acho que não tem trap aqui, não Ela vai vazar de mim, né Já salvaram a mina lá Meu Deus, velho Eu vou tentar tirar o totem dela, velho Eu vou encher o saco dela aqui nesse totem, mano Vambora, vambora, vambora Eu precisava me curar, né Mas ok Ai, carai Ela não me viu, ela não me viu Ela vai checar? Não, não checou Vamos tirar o outro totem dela agora Tá cheio de totem Deve ser Devour Hopper, velho Tem que tomar muito cuidado Desse Devour Hopper aí, mano Só que eu acho que agora Talvez eu tire Não sei se ela tem rush Acho que não Meu Deus Outro hunted ground Ela tá com um dying Hunted ground Meu Deus do céu, família Que azada pemba, velho Seu hunted ground de novo, mano Ela vai encher ela de trap Alguém tem que me curar, velho Seja alguém pra me curar nessa pemba Urgentemente, mano Ela não pode me ver aqui em cima Nós vamos deixar ela ver a gente Eu não posso descer machucado, velho Por mais que eu tire a trap Eu vou descer Eu vou vazar daqui, velho Eu preciso achar alguém pra me curar Meu Deus do céu Ok, mano Ok Eu não vou dropar Eu vou agredar essa pilot aqui Porque eu tô dropando tudo safe Ela botou trap? Acho que não Só deu a volta por trás Agora ela botou Ah, vou só pisar aqui Vamos ver o que ela vai fazer Ela vai voltar em mim? Vai fazer um relug triplo? Não, ela só pegou o cara Ok, 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 ok Aqui tem outro totem? Ela tá botando trap aqui do nada? Não, não tem, velho Bom, a mina foi salva lá, ok Mano, acho que agora eu tenho que Pegar e fazer um gem, velho Senão vai dar bosta, mano Preciso fazer um geradorzinho agora, velho Senão, meu amigo Falta um gerador só Então se eu fizer, é nice, velho Vou tentar me curar aqui Vem, medkit Vem, medkit Vem, medkit Vem, medkit Ô, birimbinha não, cara Meu Deus Birimbinha não Não, velho A mina caiu, velho Eu vou vir aqui pro save, mano Será que tem trap aqui? Acho que não Eu acho que ela enganchou e já deu De qualquer forma eu vou agachado Nem corri nem nada Tá, tem trap aqui Ok Beleza, eu vou salvar essa mina E vou tentar dar um dead hard pra fora Vambora, 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 vambora Dropei, velho Dropei, dropei Tô nem aí, tô nem aí, velho Dropei, mano Você é louco, velho Tá maluco? Não dropei Eu caía na hora Ok, tamo safe, tamo safe Mano, gerador Gerador, por favor, meu irmão Eu vou lá tentar o save Mas a mina já tá pra morrer Já no gancho, velho E eu só tenho mais uma lanterna Será que eu tento o flashlight save? Ah, ela me viu Ela me viu muito Ela me viu demais O que que foi isso? O que que foi isso? O que que foi isso, família? Vem cá, vem cá, Claudete Vem cá Vem cá, Claudete Vem cá, vem cá Vem me curar, vem me curar Mano, eu achei que ela fosse me dar hit ali Ela voltou pro gancho Ela não queria que ninguém salvasse Mano, buguei muito Tamo com a habilidade infinita, pô Foi pra usar o Dead Hard Vocês não entenderam? Vou vazar pra cá Pra trás, velho Ali tem pilot Tá, ela bateu na Claudete Perfeito Vamos dar uma andadinha agora Pra carregar nosso Dead Hard Ela vai na Claudete mesmo Já derrubou, inclusive Meu Deus do céu Essa down foi rápida, hein Essa down foi rápida Acho que o nosso fim Será trágico, família Acho que o nosso fim Será trágico Pô, já temos o Dead Hard de novo Vamos passar pra lá Pro Dead Hard, então Pra passar lá pro save dela Olha aqui, ela dropou a mina Ok Eu preferi eu dropar a mina então E vim, beleza Vambora então, Reg Espero não pisar numa trap Ah tá Ah tá Tamo junto, velho Tamo junto, velho Será que ela bota a trap? Botou mesmo Eu vou reto por aqui, velho Acho que aqui não vai ter trap não, velho Ela levantou no breakable Safe, 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 safe Perfeito, família Perfeito Agora é a hora de eu ir lá e fazer um gerador Nossa, ainda bem que ela tinha um break Mas ela não Ela conseguiu, ela conseguiu salvar Nice Demais Ela conseguiu salvar a mina a tempo, velho Perfeito Maravilhosa Vambora, família Vambora, vamos ganhar essa pemba Lanterna verde Ok, eu queria um medkit Mas serve também Vamos lá Gen, gen, gen Só que esse gerador aqui, ó Se ela vir aqui GG pra mim, né Não tem pra onde eu correr, velho Tem aquela pareidinha aqui Essas pedras Só no milagre pra eu sair vivo daqui Meu Deus Ela tá em chase com a mina aqui Eu tô aqui fazendo gerador, velho Mano, ir salvar aquela mina é suicídio Eu preciso fazer esse gerador Eu preciso muito fazer esse gerador, velho Se ela vir em mim, ela vai me derrubar E a mina salva lá, velho Ok Droga Vou cair aqui no cantinho A mina não foi salvar Meu Deus Ela não foi salvar, mano Eu quase acabei o gen, velho Aí o ita-26 Ela veio pro meu gerador Eu ia conseguir acabar A gente fugia, velho Não Não acredito, mano Que tristeza, velho Foi close, família Falei Ela indo ali Não tinha o que eu fazer, mano Tentei fazer um milagre ali ainda Final trágico, família Mas foi engraçado Foi divertido Eu vou usar bastante a build Vamos pra próxima, vai Pemba Ok, bora lá Bora lá, velho Bonequinho de neve de boberote Como que não quer nada Vamos dar aquela andadinha já Vamos ver Nenhum sinal do kill O que ele que botou esse mapa não O que ele tem mora, inclusive Acabamos de ver ali Ixi Caramba Que rasteiro é esse, velho Eu esqueço, mano Ah, é a nova killer É a nova killer É a nova killer Ok, ok, ok É a nova killer, família Eita, com a skin lá do Prime, mano Cê é louco, fiat Já botou um corvão aqui Já vambora Enfrentar a nova killer, velho Tem um tempinho que eu não enfrento ela, mano Vambora Eita, atentinha Ela tá vindo aqui, man Corre pra caralho, filho Corre pra caralho, filho Ela vai na Laura E tá mais perto Ó, a Laura jogou nice Ela não dropou a pallet, velho Ela deve vir em mim agora Essa nova killer aí Ela deve vir em mim, mano Acho que não vai ficar na Laura Senão ela vai tomar o gerador Exatamente, velho Agora eu vou correr retão Na moral Ok Esse corvo não me pega Safe do safe Eu vou reto Tá lá Não quer vir em mim Perfeito Vamos voltar no gerador agora Chutou o bagulho na moral Já vou vir tocar aqui já Já vou vir tocar Corre, 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 corre Vamos encher o saco dela, mano Vamos encher o saco dela, velho Fihars pra lá Agora virei aqui do nada Outro tinker, outro tinker Ela vai ter que ir lá no outro tinker E agora ela vai tomar o gerador aqui, velho Vambora, 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 vambora Enche o saco dela aqui, cara Enche o saco, velho Vem, 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 closet Vem, closet Não vou voltar não Tá suave, tá suave Vambora É isso Vai tomar dois geradores já Deixa eu te curar Essa closet no lobby falou assim Não sejam inúteis Obrigado Mó rude, sua babaquinha Tô brincando contigo Beleza Curadinha, curadinha de boberote Mano, vambora Já foram dois genes Aquilo derrubou a mina agora Vai botar lá no base Vixe, 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 vixe Vou vir por aqui Acho que ela foi por trás Agora eu vou descer na moral Ninguém viu nada Meu Deus, que ela tá descendo correndo Que maluca, velho Que mina maluca, mano Ah, sobrou pra mim ainda Coé, cara Sobrou pra mim ainda, velho Taca ela, taca ela Taca ela, taca Ih, tomou a hita galete, velho Vai sobrar pra cá Vamos segurar, amiguinha Meu Deus, velho Descer na moral Ah, eu ia ser na moral Que ele não ia ver nada, velho Ela deixou correndo Igual a maluca Que ele voltou Brincando contigo, hein Pelo amor de Deus, hein Pô Pelo amor de Deus, hein Ih, vou ficar por aqui mesmo Eu não vou lá no gerador, não Ela ficou em mim Nice Não vou Se ela botou o corvo já vazio, mano Nunca Fique no looping contra essa killer, velho É complicado, mano Ela desce Não desceu Não desceu Não desceu Ela acha que eu fui pra lá Ela acha que eu fui pra lá Vambora, agora Eu vou adiantar esse gerador aqui Ela não vai esperar que eu tô aqui Ou vai Não, não vai não Vai não Nice Beleza Ela pegou a mina no colo Acabei de ativar o tinkerer dela Então Ela vai tá na bosta agora Não sei se ela vai conseguir chegar aqui a tempo não, velho Ah, agora ela chega Droga Ela botou no gancho branco Não acredito Ela tá com aquele perk, velho Bosta, mano Não acredito nisso Vai Acaba 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 Vambora, vambora, vambora Abriu aqui Abriu, 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 abriu Caraca, ela tá ali, velho Meu Deus Que que é isso, mano Eu vou vir aqui por trás, velho Acho que ela não vai esperar isso Ah, não Foi muito close, velho Foi muito close, mano Meu Deus Droga, droga Sai, Claudete Tá louca? Mano, quase que eu salvei Ih, travou, travou, travou Ih, mané Bom, pelo menos a mina fugiu Já carrego o dead hard de novo aqui já, velho Já carrego o dead hard Ela não caiu no CJ tech, ó Acho que ele tentou dar um CJ tech nela Ela não caiu Ela não vai cair no CJ tech, não, velho Eu vou descer aqui, mano Será que ela desce aqui e me mata? Que medo Que medo Cadê ela? Tá ali, tá ali, tá ali Acho que eu vou curar essa mina aqui, velho A outra lá, acho que vai cair, mano Vai, vai, vai Cura, 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 cura Meu Deus Ok, velho Meu Deus Botou um covo lá em cima, mano Você é louco, velho Eu finalmente vou me curar Ah, agora ela tá vindo em mim Ah, era só o que me faltava Ela vinha em mim Ela vazou Ah, ela foi tirar o totem Não acredito, velho Tô muito triste Só porque eu ia me curar finalmente Ah Nice Conseguimos acabar o geradorzinho, velho Vambora Ela derrubou a mina lá Só que ela ainda vai pra primeira Então tamo safe, velho Eu preciso muito ser curado Meu Deus do céu, meu irmão Olha Cláudia lá enchendo o saco Cláudia lá enchendo o saco pra caralho Eita que maravilha Eita que maravilha Eita que maravilha Vou ter que pegar o looping pra cá, velho Vambora, 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 vambora Ela não botou Ela não botou o corvinho Nice Não vou dropar Beleza, velho Agora eu vou reto pra cá Vambora Beleza Consegui dar o dead hard A gente pode dar o dead hard sem medo Que a gente já volta com ele bem rapidinho, velho Vambora Já vai andando aqui pra voltar com o dead hard Ela tá vindo em mim Ela continua vindo em mim Tá, agora ela Acho que ela givou a Chase Beleza, velho Meu Deus, mano Tenso, tenso Bem tenso, velho Bem tenso, bonequinho de neve Fala tu pra mim Olha isso Já temos o dead hard de novo Ela tá aqui, cadê ela? Pelo amor de Deus Cadê ela, pelo amor de Deus Opa Meu Deus, sobrou pra mim Meu Deus Dropa, dropa Desci, velho Desci, mano Vazei e falei, velho Vazei e falei, mano Meu Deus, família Meu Deus, consegui desviar Meu Deus Dropei, velho Dropei, velho Dropei, velho Meu Deus E agora, família Alguém me ajuda Tá, vamos andando Vamos andando Ok, ela conseguiu me bigulhar Beleza Agora vou pegar esse fast vault Pulei Ah, não Não era pra eu ter pulado Droga, velho Ela vai me salvar Vai me salvar Salvou, salvou Nossa Sai andandandinho Como que não quer nada Sai andandinho Como que não quer nada Pra carregar o dead hard Lindo Cadê ela? Caraca, ela tinha ficado parada Ela ficou pinta Beleza Já saímos aqui Já tamo com o dead hard Agora Já vamos se curar Meu Deus do céu Família Nice demais, velho Curadinhos, mano Clau, Clau God, velho Vambora, família Vambora Vambora Salve, salve Que lhe arrasada Salve, salve Que lhe arrasada Tudo bom? Vamos embora juntinho Eu vou tu Mas eu mais voicião Vambora, fiota GG, velho Tá maluco Que que foi isso? It's been a while Since I could All my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I Feeling that I'm lost